Eu queria que o senhor falasse dessa participação da consulta pública, dos consumidores. Bom, esse processo foi um processo bastante participativo. Desde antes da consulta pública, a preparação para a consulta pública já envolveu a participação de órgãos de defesa do consumidor, de representantes de prestadores, de operadoras. Acho que nós tivemos mais de 30 reuniões que prepararam essa consulta pública. Então, o que nós estamos entregando hoje para a sociedade é com segurança, após uma ampla participação na própria consulta pública, com segurança, garantia de mais acesso e de qualidade assistencial para a população beneficiária de planos de saúde. Nós acreditamos que os avanços que estamos entregando a partir de 2 de janeiro de 2014 vão contribuir para uma melhor saúde para essa massa de beneficiários que tem hoje plano de saúde no Brasil. Agora, são 37 medicamentos para quantos tipos de câncer? São 37 medicamentos orais para 54 indicações de câncer diversos. Alguns exclusivos do homem, alguns exclusivos da mulher e outros que podem acometer os dois sexos. E os critérios para o reajuste? Porque os consumidores já pensam logo que a ampliação de procedimentos vai pesar no bolso. A ampliação, os impactos sobre o reajuste das mensalidades, ele tem sido, na série histórica, pequenos. O maior impacto visto até hoje pelos técnicos da agência foi de 1,1%. Então, nós não esperamos, nesta incorporação, impactos maiores do que esse. Na medida em que vários desses procedimentos que nós estamos incorporando também substituem outros procedimentos que já eram realizados e tendem a diminuir também tempo de internação e melhorar a recuperação de alguns desses pacientes, como é o caso das cirurgias videolaparoscópicas, onde você tem uma menor agressão ao paciente e ele tende a ficar menos tempo internado. Então, se por um lado, se incrementa custo com a chegada de alguns procedimentos, também nós temos a perspectiva de reduzir custos com um impacto benéfico sobre a saúde dos pacientes. A ideia é que daqui a dois anos faça uma nova revisão? A agência vai, inclusive, montar um comitê permanente de análise dessas mudanças, dessas inovações tecnológicas. Essa também é uma novidade que a gente está anunciando, para que a gente possa chegar daqui a dois anos já com o melhor detalhamento técnico e que a gente possa preparar essa próxima consulta pública ao longo de, pelo menos, um ano e meio de trabalho de nossos técnicos com os representantes do setor e representantes da sociedade civil organizada.